Em inauguração da escola Argemiro Bonfim, mãe de aluna se emociona e diz a prefeita Eunice representou o grandão. De Cíntia, mãe de aluna da escola Argemiro Bonfim na ladeira grande, concedeu entrevista ao Piropo News, muito emocionada, numerou as qualidades da escola e disse, sem palavras, coisa linda, confortável para todas as crianças, minha filha amando só de ver, estou arrepiada só de olhar ar-condicionado em todas as salas, destacou De Cíntia na inauguração da escola Argemiro Bonfim. A escola foi entregue à comunidade na noite da última quinta-feira, 02, pela prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, atendendo a toda a comunidade, através de indicação da vereadora Laura Tita líder do governo na Câmara, com o total apoio do vereador Edson da Ladeira Grande, do presidente Najib Neto e de mais vereadores que de compromisso com a terra morena. Há professores Leide Imbirussu e toda a equipe SEMID totalmente dedicados em uma educação de excelência em município. O líder político Isaac Filho foi lembrado por sua dedicação em abrir portas através do diálogo em Salvador e Brasília, sempre buscando recursos com os deputados. O vice-prefeito Ben Wilson Júnior, atual secretário de esporte, também foi homenageado por todo apoio à educação. Uma multidão compareceu para a inauguração, com direito a um lindo bolo, chocolate quente show com a cantora Miri Nascimento. Informação do site Piropo News.